O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, inclusive dezenas de caminhões, participaram da carreata por ruas e avenidas da capital paulista. Veja a reportagem. Quando juntam centenas de caminhões num protesto, a cidade, que tem um dos piores trânsitos do país, sofre. Os caminhões seguiram em carreata por ruas e avenidas de diversos bairros. No Morumbi, onde está localizado o Palácio do Governo do Estado, houve concentração com faixas de protesto. Os manifestantes chegaram em caminhões e se reuniram nas primeiras horas da manhã em frente ao estádio do Pacaembu, na Zona Oeste de São Paulo. Eram representantes de indústrias, distribuidoras e varejistas de carne que protestavam contra a mudança da cobrança do ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços em São Paulo. Nos veículos, as mensagens de reclamações contra as medidas do governo estadual, que levaram o momento nas alíquotas sobre as carnes. Em carreata, o grupo seguiu em direção a vários pontos da cidade. O buzinaço se estendeu pelas ruas e pela marginal. O ato provocou congestionamento por onde os manifestantes passavam. Uma parte seguiu rumo à sede do governo do Estado, no Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul. Mas todos os acessos foram cercados pela Polícia Militar. Este representante dos manifestantes foi um dos barrados na tentativa de chegar a pé até a porta do Palácio. Ele diz que a medida vai prejudicar o mercado de carnes. Estamos 7% acima da concorrência. Você imagina isso em escala de mil, de milhões. O que aconteceu? Perdemos a competitividade. Por quê? O nosso produto ficou 7% mais caro. O senador Major Olímpio deu apoio ao protesto. Se mantiver o decreto, nós vamos ter mais de 50 mil desempregados nessa cadeia produtiva da carne no Estado de São Paulo em seis meses. Até o fim da manhã, os manifestantes não haviam sido recebidos por nenhum representante do setor e pretendiam continuar com os protestos. A medida também provocou reações contrárias no ramo dos bares e restaurantes, no comércio e no mercado de veículos, que conseguiu garantir na justiça uma liminar para barrar o aumento no ICMS para veículos usados. Um porta-voz do governo do Estado falou sobre as manifestações desta quarta-feira contra o aumento do ICMS. Nós estamos sensíveis à situação que foi apresentada, em que existe uma perda de competitividade deste pequeno varejo em comparação com o varejo tradicional, e que nós pedimos até sexta-feira para que a gente possa dar uma resposta para o setor e buscar uma alternativa que resgate essa competitividade. Não haverá aumento do preço. Isso eu quero garantir e afirmar para todos que entendam que nós estamos diante de um problema de competitividade do pequeno comércio.